Bom, eu, Mônica Ginzengi, Eucídio Arruda e Suzana Gomes atuamos como editoras e editor de educação em revista e em nossas discussões e estudos nós temos visto que a prática científica da ciência aberta tem como principal benefício a transparência na produção das pesquisas e no processo de avaliação dos resultados dessas pesquisas. A ampliação do debate em torno dos novos conhecimentos antes que eles sejam consolidados num artigo publicado é um exemplo disso. Outros benefícios são também, por exemplo, a disponibilização de conhecimentos e de dados acumulados para que a comunidade científica possa aprimorar o que já foi anteriormente produzido sem ter que repetir esforços. Isso impacta na economia de tempo e de recursos. Em sua essência, os princípios da ciência aberta materializam a perspectiva de que todos e todas estamos em processo de aprendizagem. Ao abrir o resultado da pesquisa para o debate, por exemplo, por meio da publicação no formato pré-print, nós estamos aceitando contribuições de leitores e leitoras para uma produção que passa a ser pensada como aberta, como provisória. E como desafios, nós temos, talvez como principal deles, a mudança de cultura da produção e divulgação de conhecimentos. Então, ao invés do conhecimento inédito ser guardado até o momento da sua revelação para a comunidade, esse conhecimento passa a ser visto como uma contribuição disponível para leitura e consulta prévia. Um outro desafio é o anonimato, visto que até então o anonimato é entendido como aquilo que garante a imparcialidade na avaliação. Com os princípios da ciência aberta, a abertura da avaliação passa a ser valorizada pela transparência que esse processo possibilita. Por fim, um outro ponto importante é a construção de leitores e leitoras críticos que saibam diferenciar aquilo que está disponibilizado no pré-print para consulta e para o debate e o artigo publicado numa revista qualificada. Em relação às mudanças no fluxo editorial, numa fase inicial de adaptação às normas, nós percebemos uma ligeira diminuição do fluxo de submissões e nós estamos entendendo que se trata de uma fase de assimilação dos procedimentos, mas que também pode estar relacionada com uma nova postura dos autores, de um maior cuidado em relação à preparação e à produção do texto, uma vez que já ficará disponível online para leitura e consulta, uma vez que disponibilizado no repositório de pré-print. A moderação realizada pelo Cielo também está certamente contribuindo para esse novo fluxo e temos recebido textos bem elaborados, estruturados e quase todos estão sendo encaminhados para avaliação externa. A nossa expectativa é a de recebermos manuscritos com boas chances de publicação e que requeram menos ajustes da proposta inicial até a versão a ser publicada. O nosso entendimento é o de que a ciência aberta é aquilo que almejamos como pesquisadores há muito tempo. A perspectiva de trabalho colaborativo, da transparência, do compartilhamento de dados envolve uma expectativa de melhoria contínua da nossa produção científica. Isso foi o nosso maior elemento de motivação. A adoção do pré-print é positiva a médio e longo prazo, pois vemos que, além de maior transparência nos processos de submissão, de avaliação e publicação, nos permitirá diminuir tempos consideráveis de editoração dos periódicos. Dentre as maiores dificuldades que enfrentamos ou prevemos enfrentar, talvez a disponibilização de dados sensíveis seja a que mais gera debates entre os nossos pais. Isso porque pesquisas em educação lidam essencialmente com os seres humanos e, em muitos casos, crianças. Por isso, é importante e necessário que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa se una aos periódicos para que possamos construir caminhos que atendam à ciência aberta, sem ferir o anonimato dos participantes. De imediato, nós percebemos que a garantia do anonimato promoverá diferentes maneiras de construir e organizar dados e documentos. Até então, cada pesquisador poderia definir como levantaria e identificaria seus dados em suas pastas privadas. É claro que, na publicação, isso seria reconfigurado, mas o dado bruto é organizado de acordo com cada pesquisador. E isso vai se tornar inviável num contexto de abertura dessas informações, desses documentos. E, além disso, nós consideramos que mídias diversas como vídeo, áudio, páginas web, formulários web, são também sensíveis a essa questão, sobretudo por permitir identificações, seja por imagens, sons, pelas publicações, pelos nicknames. Então, nós temos um grande desafio, que é construir conjuntamente com os comitês de ética, adaptações, alterações, nas formas como produzimos e como organizamos os dados oriundos da interação humana. Bom, dentre as resistências encontradas, nós consideramos que a cultura da avaliação do duplo-cego é ainda predominante com seus benefícios e seus limites. Nos soltam dados para dizermos de forma estruturada quais seriam as resistências na área. Mas nós observamos que a perspectiva de avaliação aberta ainda causa certo temor. Tanto no aspecto de quem é avaliado, que possui um receio de parcialidade no processo avaliativo, quanto de quem avalia, que receia, que a sua identificação possa gerar pressões sobre os resultados ou mudança no comportamento profissional de quem é avaliado. A principal mudança que nós estabelecemos foi uma reformulação das normas de submissão de manuscritos. Então, agora é preciso depositar previamente no repositório de pré-aprende-cielo o trabalho a ser avaliado. Nós solicitamos ainda a entrega de uma declaração de disponibilização de dados e demais recursos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa. Nós adotamos, em um primeiro momento, a avaliação simples-cega, na qual os avaliadores não são identificados antes do resultado final. Então, em relação ao fluxo, nós percebemos uma leve simplificação na medida em que os trabalhos já nos chegam com uma qualidade diferente, digamos, com uma qualidade melhor de como chegava antes, exatamente por causa dessas duas etapas de avaliação. Nós acreditamos que, para os autores, o maior impacto ocorreu pela submissão prévia ao pré-aprende. Isso porque essa não é uma submissão automática. Ela passa por uma avaliação de critérios, não critérios em termos de avaliação de conteúdo, mas de critérios técnicos, antes da disponibilização do pré-aprende. E, no nosso trabalho inicial, nós precisamos conferir toda a documentação e o cumprimento das normas, prestamos esclarecimento aos avaliadores, tem sido muito comum nós enviarmos mensagens explicando a eles como é esse processo sobre o pré-aprende e a possibilidade de identificação dos autores. E, até o momento, nenhum artigo submetido dentro dessas normas foi publicado, porque nós temos um fluxo gigantesco de recebimento de trabalhos que era anterior a esse novo formato. Então, nós ainda não realizamos as vinculações entre dois e outros procedimentos necessários. As resistências à adoção do pré-print têm suas bases na cultura acadêmica estruturada historicamente. O pré-print é um formato relativamente novo, ainda pouco conhecido, apesar de ser considerado fundamental para a renovação da ciência, ainda enfrenta resistência de parte da comunidade científica, pelo fato de sua adoção implicar mudança de paradigmas. Avalio que o reconhecimento das vantagens do pré-print demanda tempo, a fim de que muitos pesquisadores possam constatar que os pré-prints aceleram o compartilhamento dos resultados de pesquisa, facilita o avanço da área e melhora a cultura de comunicação na comunidade acadêmica. Podemos afirmar que as áreas exatas e a ciência da saúde convivem e operam com pré-prints há décadas. Existe um acúmulo e, portanto, maior abertura para a adoção dessa modalidade de comunicação científica. No contexto da pandemia da Covid-19, por exemplo, os pré-prints estão sendo alternativas relevantes de avaliação de informações sobre diversas iniciativas que buscam tratamento e solução de doenças. Os pesquisadores da saúde estão realizando estudos e, nesse contexto complexo, ter acesso às pesquisas disponibilizadas rapidamente por meio de pré-prints pode ser muito positivo para a sociedade. É a ciência atuando em defesa da vida. Na educação, de modo geral, existe uma resistência histórica e cultural que vem sendo superada gradativamente, graças à percepção das vantagens da ciência aberta e dos pré-prints como componentes integral da comunicação científica. A pandemia também tem estimulado na educação um olhar sobre a universidade, sobre as políticas públicas, sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre os sujeitos da aprendizagem e sobre a formação docente, para citar alguns temas relevantes. No campo da educação, também enfrentamos dilemas e um dos desafios seria superar a morosidade na socialização dos resultados de pesquisas. A prática da ciência aberta, que envolve a utilização de pré-prints, poderá agilizar a divulgação das pesquisas no campo da educação e, consequentemente, poderá contribuir para minimizar, superar inúmeros desafios educacionais. Para diminuir, minimizar a resistência, nós, editores da educação em revista, estamos participando dos fóruns de editores, estamos divulgando subsídios sobre a ciência aberta e atuamos também, esclarecendo autores que nos procuram para consultar sobre os novos procedimentos. Os editores de periódicos de qualidade têm um papel central nesse movimento, que visa acelerar a adoção da ciência aberta. Podem mostrar, por diferentes formas de comunicação, que os pré-prints colaboram para a aceleração responsável dos resultados de pesquisa. e estão alinhados com uma nova política científica e editorial. Nesse sentido, os editores dos periódicos de qualidade podem contribuir explorando elementos que fazem parte dessa política, entre eles o acesso aberto, a revisão por pares e a abertura de dados. Nossa experiência na educação em revista, no campo da educação, pode motivar os demais periódicos da área. Estamos em processo, aprendendo muito, e além disso, estamos abertos para participar dos fóruns de discussão e divulgação. Uma forma de colaborar é tornar transparente os procedimentos implementados para a adoção dos princípios da ciência aberta, especialmente os pré-prints. A nossa expectativa é que, aos poucos, a comunidade científica ateste os benefícios da divulgação ágil do conhecimento e do debate prévio à publicação. Como consequência, os avaliadores poderão fundamentar seus pareceres a partir de um debate mais amplo e fértil, o que resultará, sem dúvida, em maior qualificação do trabalho editorial. É importante lembrar que a adoção dos princípios da ciência aberta envolve mudança de cultura na editoração. Requer tempo, pois envolve, entre outros, a abertura dos periódicos de qualidade para mudar referências que são bastantes consolidadas na própria academia. Nós, editores da Educação em Revista, agradecemos a direção da Cielo pela entrevista e pela oportunidade do trabalho em parceria. Muito obrigada!